Vamos lá, deixar a casa bonita, é com o Tecno Quadros, que tem uma condição de pagamento pra você espetacular. Imagina que você compra agora a primeira parcelinha lá pra 25 de fevereiro, dizendo a parcela em 14 vezes, aceitando cartões de crédito. Gente, tá valendo a pena. Tem o Grafitec, que é uma opção muito legal, super decorativa, durável. Olha, pode ser feito uma ranhura reta como essa que você tá vendo, ou então uma ranhura circular como essa aqui. Se você quiser, inventa uma história que eu tenho certeza que eles fazem pra você. Grafitec a partir de R$ 11,50. Agora vem cá, vamos falar um pouquinho do quartzo, que todo mundo já conhece. É uma opção muito legal, super decorativa, tem várias cores. Tem o quartzo interno, externo, é de fácil manutenção. Aquele problema de rachadura na parede, olha, isso realmente dá aquela sustentação que você precisa. O quartzo, a partir de R$ 7,90, você tem várias opções de cores, tanto pro interno quanto pro externo. É um negócio muito legal. Agora, vamos lá falar daquele banheiro que você tem, que tem problema de mofo, aquela umidade horrível. O forrorama é um produto muito legal, são mais de 30 padrões à sua disposição, a partir de R$ 13,90. Dá uma olhadinha aqui, vamos ver como é que fica instalado. Olha, um ambiente com forrorama é um ambiente que realmente não exige manutenção. Você coloca e esquece esse produto, fica decorativo, fica fácil de limpar. Realmente, vale a pena a partir de R$ 13,90. Então vamos lá, olha. A Tecno Quartos te atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, sábado, das 10 às 13. Rua Leocadia Sintra, 175, aqui é MOC, eu telefonei pra você, é o 669-3636. Tecno Quartos, se tá valendo a pena essa condição de pagamento, gente, venha, primeira pra 25 de fevereiro, parcelando 14 vezes, e ainda aceitando cartão de crédito, venha pra cá, escolha aí o que você quiser pra deixar a sua casa muito mais bonita. 2021 chegando, a Tecno Quartos.